Música Bom dia meu povo, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaio AD Aproveita aí se você não está inscrito ainda, começa logo se inscrevendo Hoje dia é 4 de agosto aqui na barragem de Jati no Ceará Hoje estarei trazendo novidades para vocês a respeito do nível da água e as comportas, tá certo? Então pessoal aproveita e se inscreve no meu canal, deixa o seu like Ajuda aí pessoal, canal do Thiago Sampaio AD Se você está assistindo esse vídeo em outro canal aí, pesquisa aí no Google aí Canal do Thiago Sampaio AD, que você estará me ajudando Você se inscreve e ativa o sininho de notificações para sempre estar recebendo novos vídeos E eu vou descer com vocês pessoal, para estar mostrando o nível da água Lá de acordo com as réguas E hoje tem várias imagens para vocês aqui pessoal, que eu vou estar mostrando Tá certo? E aqui pessoal, ó, ainda está a placa que eu coloquei da campanha Campanha do canal do Thiago Sampaio, não joguem lixo na barragem E eu vou estar descendo aqui com vocês, para estar mostrando atualizações aqui da barragem de Jati Então pessoal, tá um pouco frio hoje aqui ainda, o sol ainda nem nasceu E eu vou estar descendo aqui para estar mostrando para vocês Essa barragem que está muito linda pessoal Então aqui pessoal, eu vou estar descendo com vocês, para estar mostrando O nível aqui na régua E vocês vão ter a ideia da quantidade que subiu de ontem para hoje, né Conforme tem vídeos aí no canal Eu vou estar mostrando aqui o nível Nesse dia 4 de agosto de 2020 Ao som aí dos passarinhos, o pessoal está ouvindo É muito legal pessoal, o clima aqui na cidade de Jati Durante a manhã Uma brisazinha gostosa Como vocês podem ver aí, ó Uma vista maravilhosa A barragem a cada dia mais cheia Agora pessoal, está subindo menos Porque está aumentando o espelho d'água a cada dia Então pessoal, sem perca de tempo aqui Eu vou descer com vocês, para estar mostrando Tá certo? Aqui o nível da água Nas réguas Passando aqui pela 5 A 6 aqui pessoal A 7 E a 8 aí, conforme vocês podem ver Subiu um pouco pessoal Do nível de ontem Conforme eu mostrei para vocês Vocês podem ver aí, ó Tá na 8, né? Conforme aí, ó Vocês estão vendo Mais ou menos aí É 84 Tá marcando aí na Na régua Tá um pouco a imagem Ruim, pessoal Porque a régua tá tipo como se fosse Arranhado os números Mas aí dá para vocês verem Subiu no caso de ontem à tarde Para hoje de manhã 30 centímetros, né? 37 centímetros Mais ou menos Então vou estar trazendo várias imagens hoje para vocês Aqui da barragem de Jati Nesse dia 4 de agosto de 2020 Tá certo? Então pessoal, assista o vídeo até o final Que eu vou estar mostrando também as comportas A comporta que vai para a grande fortaleza Para o cinturão das águas E também vou estar trazendo imagens para vocês aqui De outros locais da barragem Então conforme vocês podem ver, ó Que imagem linda O dia amanhecendo aqui na Barragem de Jati No Ceará E hoje tem várias imagens, pessoal Aqui para vocês Então pessoal Agora eu vou levar vocês lá para a comporta Que vai levar água para o riacho seco Tá certo? Cinturão das águas Na cidade de Missão Velha Para vocês verem Aqui pessoal Já estou na comporta Que vai levar água para o cinturão das águas Na cidade de Missão Velha O primeiro ponto lá no riacho seco Conforme vocês estão vendo aí, ó Aqui é a comporta Que vai levar água para o riacho seco Sentida a grande fortaleza E esse local aqui que eu estou mostrando para vocês É a parte que vai sair a água Tá certo? Vai sair por aqui, ó Nesse local aqui Conforme vocês podem ver aí na imagem E daqui a pouquinho Eu estarei mostrando do outro lado Conforme vocês podem ver ali, pessoal Tá até um pouquinho molhado ali, ó Tá vazando um pouco de água, ó Naquela primeira Portinha ali, ó Da comporta Aperto onde tem o nível E por essa parte aqui É que vai descer a água Que vai para A grande fortaleza Tá certo? Para a barragem do Castanhão Em Fortaleza Então conforme vocês podem ver, ó O canal já está bem limpinho aí Essa parte Já fizeram a limpeza Já está tudo preparado para Quando for dia 18 de agosto Serem liberadas as águas para O restante do nosso Ceará, né? Cidade de Missão É lá em todas as regiões do Cariri Primeiro trecho que é lá no Riacho Seco Tem vídeos aí no canal Então, pessoal, aqui ó Já estou na outra parte do Do canal aqui Da barragem de Jati Da comporta Que está recebendo já água Da barragem Aqui na cidade de Jati E eu vou estar me aproximando aqui Para estar mostrando Para vocês mais de perto Conforme vocês podem ver aí, ó A água já subiu o nível Mas Já está atingindo aqui a comporta Mais ou menos uns Uns 15 centímetros De água 15 a 30 centímetros, ó Conforme vocês podem ver aí, ó Está trazendo o A sujeira que está na barragem Está vindo toda para aqui Para esse lado, pessoal Conforme vocês podem ver aí Está até um pouco mais suja Mas olha que imagem maravilhosa, pessoal Ó Imagem linda Imagem maravilhosa, pessoal Porta que vai levar água Para Fortaleza Aqui da comporta Que vai levar água Para Fortaleza Muito obrigado Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Por Mandar água Aqui para os nossos irmãos Nossos destinos Aqui para o nosso Ceará Mandar água Para esse povo Tão sofrido Pessoal, aqui é motivo De grande alegria Para nós Tão sofrido Pessoal, aqui é motivo De grande alegria Para nós Essa água Produções agrícolas O nosso Nordeste Vai ser conhecido Como um dos maiores Produtores Vai ser conhecido Porque É um dos maiores Produtores Aqui É um povo Muito trabalhador E só precisava Aqui, pessoal De água E hoje, graças a Deus Essa água Já está chegando Estará abastecendo Todas as cidades E muito em breve Estará abastecendo Todas as cidades Da região do Cariri Do estado Rio Grande do Norte Também E agora, pessoal Vou estar mostrando Aqui para vocês O estado Rio Grande do Norte Também E agora, pessoal Vou estar mostrando Aqui para vocês O ar comportamento Que vai levar água Já subiu bastante o nível Está quase cobrindo Já subiu bastante o nível Está quase cobrindo Conforme vocês podem ver Aí nas imagens Um nível muito elevado Já dá água Nessa parte E não tem mais condições De descer Para aquela parte Lá que eu descia Para filmar Para vocês Vocês lembram Que tem vídeos Que eu entrei Ali e mostrei Pois não tem condições Mais É até um pouco Perigoso Aqui Nesse local Que a gente está Filmando Porque Tem muitas pedras Soltas A pessoa escorregando Porque Tem muitas pedras Soltas A pessoa escorregando Termina caindo Dentro da barragem Então pessoal Vou deixar vocês Com essa imagem Aqui Do amanhecer Então pessoal Vou deixar vocês Com essa imagem Aqui Do amanhecer Se inscreva no meu canal Ative o seu sininho No canal Do Tiago Sampaio AD Ative o seu sininho No canal Graças a Deus Eu consegui atingir ontem 7 mil inscritos Graças a Deus Eu consegui atingir ontem 7 mil inscritos Muito obrigado A cada um de vocês Que são muitas pessoas Me perdoe Por não estar Mandando alvo Para todo mundo Que são muitas pessoas Agora Cada um que apoia Meu trabalho Que Deus abençoe A cada um de vocês Cada um que apoia Meu trabalho Curtindo meus vídeos Compartilhando Que Deus abençoe A cada um de vocês Compartilhando Que Deus abençoe A cada um de vocês Então pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.